Ontem eu estava ouvindo agora a apresentação e falando da questão que o CEPRO precisa desenvolver a tecnologia e ontem eu não consegui chegar mais cedo porque ontem à noite eu estava dando aula e o tema da aula que eu tratava ontem com meus alunos era exatamente autonomia e dependência tecnológica no setor público e esse é um grande desafio que está colocado para nós e acho que de alguma maneira as falas que me precederam colocam esse desafio para nós Bom, eu estruturei, eu aperto o botãozinho aqui, para onde eu aponto? Ah, para lá Ah, para cá que eu aponto, tá bom Então vou olhar para cá Eu pensei cinco tópicos para tratar rapidamente deles Olhar para as respostas no passado recente que o poder público tem dado às demandas da sociedade no campo da tecnologia e do acesso à informação Pensar a expansão de possibilidades produzidas pelos novos padrões tecnológicos Pensar que oportunidades para a transparência e democratização da gestão pública Esse novo contexto traz alguns desafios e requisitos e questões que temos que enfrentar para lidar com isso Bom, então se a gente for olhar quais são as respostas que o setor público tem dado para uma série de demandas da sociedade em torno de mais transparência e acesso à informação A gente vai ver que primeiro, a gente avançou muito mais nas respostas que tem foco nos gastos Nós temos sido muito mais felizes em oferecer respostas que estão ligadas a gastos E aí tem toda a experiência, por exemplo, do portal da transparência que já há quantos, dez anos, onze, doze anos, por aí É uma experiência de referência A lei de acesso à informação também trouxe, do ponto de vista jurídico e institucional, novas possibilidades Quando a gente vê, por exemplo, a apresentação do ESIC A gente vê que tem uma preocupação de construir, de fato, mecanismos para dar conta dessa demanda A gente também tem uma demanda menos atendida da sociedade que é uma demanda sobre o conteúdo e os resultados das políticas públicas Demandas de avaliação das políticas públicas Desde o nível micro, avaliação da experiência, da viagem no ônibus até no nível macro, as grandes avaliações Isso ainda é muito fechado para a sociedade Esse é um desafio que nós, como governo, vamos precisar enfrentar de alguma maneira Eu costumo dizer, além disso, a nossa expansão dos serviços de governo eletrônico também teve um foco muito grande na prestação de serviços Mas, com dificuldades, parte delas, é claro, a gente, exatamente Legados de 35 anos não são uma coisa fácil de lidar Mas, com uma pouca integração, a dificuldade para a integração de dados e serviços E, de uma certa maneira, a expansão do governo eletrônico no Brasil preservou a fragmentação institucional existente Então, você tem iniciativas, muitas vezes, ilhas de excelência em algumas organizações e alguns governos que estão absolutamente fragmentadas do restante do governo Eu estou apanhando um pouco desse objeto Então, eu diria que nós chegamos num momento agora em que se consolidou uma primeira geração da governança eletrônica Do que eu estou falando? Os instrumentos eletrônicos vistos até hoje como complementos, como meios de divulgação de práticas de transparência E, no fundo, a iniciativa de oferta de informação ainda na mão do Estado O Estado é quem decide como as informações se tornarão disponíveis De que maneira elas estarão disponíveis para o cidadão De uma certa maneira, essa mediação do governo faz com que boa parte das nossas iniciativas no campo de acesso à informação pela via eletrônica sejam num modo broadcasting A gente ainda, de uma certa maneira, opera na lógica da emissão Como uma empresa de radiodifusão Nós estamos mais rádio difundindo Estamos difundindo pela internet a informação que nós estruturamos a partir das nossas lógicas Agora, os novos desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem vivenciado Eles trazem outras possibilidades Então, eu queria aqui colocar para pensar A partir disso que a gente viu até agora Que são experiências e práticas muito exitosas Como é que a gente tem que pensar os próximos saltos a serem dados Eu não vou ensinar aqui o padre nosso ao vigário Mas, quer dizer, o contexto tecnológico de transição atual que a gente vive A partir da grande disseminação e da conectividade e da convergência digital Que se consolidou nas tecnologias dos smartphones Vem se consolidando, pelo menos Ele vai estar marcado pela onipresença da rede A ideia de nuvem, de mobilidade, de interatividade Não é à toa que o Leucaldi falou exatamente da mobilidade digital Como uma linha de inovação tecnológica E é muito adequado pensar nisso A ideia dos grandes volumes de dados E da ideia de padrões abertos e desenvolvimento compartilhado e descentralizado E esse é um ponto que nós precisamos nos preparar Isso, por exemplo, é uma pressão muito forte Para as empresas públicas de tecnologia de informação Aprender a avançar nesse campo Até porque todas as nossas práticas Toda a força de trabalho que se tem Está formada em outras práticas de trabalho Além disso, a gente tem a emergência de novos padrões de uso da tecnologia Acho que basicamente isso é só observar Aqui, todo mundo aqui mexe no celular o tempo todo Estamos o tempo todo dependentes disso Estamos o tempo todo interagindo Somos forçados a isso Estamos conectados o tempo todo Temos o princípio da mobilidade Como um princípio fundamental na nossa vida cotidiana Isso está trazendo novos padrões cognitivos Novas formas de cultura de uso de tecnologia Pensem Por que eu tenho que achar que o dado não está disponível? Por que eu tenho que achar que eu não posso ter acesso àqueles dados Na hora que eu quiser, da maneira como quiser Para desenvolver os aplicativos que eu quiser? Nós não vamos conseguir Não estou dizendo que queiramos Mas mesmo que quisesse A gente não vai conseguir calar a sociedade nessa pressão O movimento de dados abertos, de uma certa maneira Ele só é possível de acontecer nesse momento Exatamente porque você tem novos padrões de uso Novos padrões de relação com a tecnologia Que faz com que as pessoas que estão à frente Do desenvolvimento de novas tecnologias No campo da sociedade civil Cada vez mais venham a ter esse tipo de demanda Então isso está nos levando E nós temos que nos preparar Para o que eu chamo de uma segunda geração De governança eletrônica O que caracteriza essa segunda geração de governança eletrônica? É a quebra do monopólio do Estado Sobre as decisões de transparência e participação Quer dizer, cada vez mais O Estado vai oferecer uma base Um conjunto de dados Que vai ser produzido de outras formas Vai ser tratado de outras formas E que vai produzir informação pública E nós vamos precisar, inclusive, aprender a lidar com essa informação Como informação pública O que significa pensar Que nós temos que incorporar dinâmicas de coparticipação E de coprodução E de coprodução Desculpem, de coprodução De informação Cada vez mais E, inclusive, incorporando a presença desse novo ativismo digital Que é um fenômeno muito interessante Você tem gente que se define como um militante A partir da tecnologia Esse é um fenômeno novo Nós nunca tínhamos tido isso Provavelmente na história da humanidade Quer dizer, a tecnologia define a militância das pessoas No meu tempo de juventude A gente era militante de uma dada causa E hoje a gente é militante a partir da entrada Na tecnologia E tem grupos e grupos fazendo isso Com outras práticas políticas Com outras dinâmicas políticas Como é que a gente vai lidar e incorporar essa gente Nós temos feito experiências aí Tem coisas interessantes acontecendo Em geral, com baixa sustentabilidade No longo prazo A gente não consegue manter muito Esses padrões de relação constrói Esses aplicativos que a gente constrói Estamos aprendendo Temos que estar atentos para isso Bom, isso traz para nós, obviamente Um conjunto de oportunidades Eu acho que No campo dos dados governamentais abertos Tem aqui uma oportunidade Que é passar do fornecimento de dados Para fiscalização estrita E mudar a nossa ótica E pensar em como é que a gente faz controle social Focado na avaliação das políticas e serviços públicos Com os dados que a gente consegue disponibilizar No caso dos portais de transparência Acho que tem um desafio para que Eles superem o modo broadcasting Que presidiu a sua formulação É claro, quando eu estou falando aqui do modo broadcasting Eu não estou falando que é um negócio Reduzido a divulgação pura e simples E os portais O portal de transparência material, por exemplo Ele é interativo desde o começo Você tem outras experiências até anteriores Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro Com interatividade ainda nos anos 90 Não estou dizendo Não quero aqui ser esquemático Mas como é que a gente avança Para superar esse modo broadcasting Para fazer uma outra coisa A partir dessa base tão bem construída que temos E mesmo no campo dos serviços públicos E dos processos da administração pública Como é que a gente consegue Estruturar os nossos sistemas Para forçar a transparência Por exemplo, na prestação de serviços Tradicionalmente nós tivemos pouca preocupação Com isso na produção dos nossos sistemas Dos nossos processos de trabalho Como é que a gente faz com que A transparência chegue nesse ponto No nível da gestão do processo A gente tem condições tecnológicas Para avançar nessa direção E vamos ser demandados seguramente E, é claro, como já falei Nós vamos ter que nos preparar Nessa segunda geração Da comunidade eletrônica Para cada vez mais Se envolvendo aplicativos E serviços de transparência Envolvendo o governo e a sociedade E nós precisamos aprender a fazer isso Essa é uma capacidade Que nós teremos que construir Precisamos capacitar as pessoas Precisamos preparar as instituições públicas Para fazerem isso Bom, isso aqui eu já falei Da questão dos aplicativos de microavaliação E dos processos de avaliação Estou tentando aqui cumprir o meu prazo Bom, me parece que para fazer isso A gente tem aqui alguns desafios Ou requisitos Primeiro, acho que a fala do CEPRO Foi muito oportuno nesse sentido Entender que a gente precisa começar A orientar os processos decisórios De gestão das políticas Para um uso efetivo de dados Cada vez mais A gente vai ter que caminhar Para uma gestão baseada Na exploração de grandes volumes de dados E vamos ter que buscar Alternativas tecnológicas, sim Para isso Um outro problema São as barreiras De acesso aos dados Internas Dentro do Estado São, às vezes, políticas Às vezes, tecnológicas Às vezes, institucionais Nós precisamos lidar com isso À medida que eu coloco Os grandes volumes de dados No centro da gestão Eu vou ter que avançar Na quebra dessas barreiras E na maior integração Interoperabilidade E isso significa Que esses déficits Precisam ser reduzidos E precisamos lidar Do ponto de vista tecnológico Com eles Eu fico feliz De ver essa preocupação Aparecendo aqui Com relação aos novos padrões De desenvolvimento de aplicações Que a gente precisa desenvolver Essa capacidade Bom Então, me parece que Para que a gente possa fazer O desenvolvimento colaborativo Nós vamos ter Não só que estimular Iniciativas Da sociedade Como ter novos padrões De relacionamento Na própria gestão Dos serviços públicos No sentido de que Não dá para fazer A informação acontecer Somente no final do processo Você precisa ter Um acompanhamento Ao longo dos processos Pelas organizações Da sociedade Mas nós precisamos pensar Portanto Em avançar Na nossa governança Da informação E de alguma maneira Na governança Da tecnologia Da informação Eu me lembro Eu me lembro Há uns anos atrás Num debate Desse tipo E tinha um determinado Dirigente público Da área de tecnologia E a gente ficou Debatendo há algum tempo Sobre Afinal de contas Como que a gente Avança Democraticamente Na governança Da tecnologia Da informação Do setor público E isso é difícil Não é simples Mas nós não sabemos Fazer ainda As nossas decisões De tecnologia Ainda tem muito pouca Participação Da sociedade Porque elas são Muitas vezes Restritas A decisões técnicas De implementação E não levam em conta Que nós estamos tomando Decisões vitais Para o futuro do país E aí acho que temos Algumas questões Para enfrentar nesse campo A primeira É como é que a gente Faz isso Dentro da dinâmica Governamental Que nós temos Com a dinâmica Política Que nós vivemos Com a lógica Burocrática Que impede Com o peso Do Leviatã Do controle Que nós temos Instalado no Estado Brasileiro Que tem um peso Enorme Sobre a gestão Pública Mas não só isso Gente Como é que a gente Deixa eu passar Para o outro ponto Como é que a gente Passa De uma postura Passiva Para uma postura Mais ativa Na inovação Tecnológica Então quando o CEPRO Vem e fala Olha Estamos investindo Nessas linhas De inovação Tecnológica Me parece Que essa é Uma sinalização Positiva Por que? Primeiro Nós vamos gerar Capacidade tecnológica Para tomada De decisão Temos esforços Que vem acontecendo No âmbito Do governo federal Esses esforços São muito mais Frágeis Nos estados E nos municípios Mesmo em municípios Grandes O contexto É muitas vezes Pior O problema De falta De capacidade De gestão De tecnologia De informação No setor público É muito grande E tampouco Se foca Nesse tipo De questão Que eu estou Trazendo para vocês Como que a gente Pensa A redução Da dependência Tecnológica Dos governos Em relação A fornecedores E aumenta A nossa autonomia Para dominar O ciclo Da produção De tecnologia Vejam Eu não estou dizendo Que nós tenhamos Que internalizar 100% das coisas Autarquizar Não é isso Que eu estou falando Obviamente Eu sou um cara Que defende A importância Das organizações Públicas De tecnologia Da informação Mas O que eu falo É autonomia Para o processo Decisório Na tecnologia De informação Para conduzir Essa cadeia Para construir Uma cadeia Que atenda Aos interesses Do país E os episódios Recentes Que nós vivemos De vazamento De dados E as descobertas Que se teve Sobre as práticas De muitos Fornecedores Com os quais Nós fazemos Negócios Nos governos Mostram Que esse Não é um assunto Que pode ser Desprezado Nós não podemos Dometir nisso O Estado Precisa sim Dominar A tecnologia Todos os países Que pretendem Ser alguma coisa Naquilo que antigamente Se chamava O conserto Das nações Hoje Procuram fazer isso A partir do domínio Da tecnologia E portanto Usando inclusive O poder de compra Do Estado Articulando suas cadeias Para desenvolver Um setor de tecnologia De informação No país E me parece Que essa No final das contas É a decisão Nós queremos Ser vendedores De soja Ou queremos Ser um país Que de fato Está querendo avançar No domínio Da tecnologia A partir de uma Perspectiva De uma governança Democrática Da informação E da tecnologia Isso Obrigado